Basta alguma coisa não sair do jeitinho que a gente esperava, que lá vem ela. Vamos falar da frustração. A frustração é de todos, é para todos, ela tá aí, não dá pra fugir dela. Então, nós precisamos pensar como fazer pra trabalhar com a frustração. Um adulto não consegue lidar com frustrações grandes, frustrações de adulto, se ele não tiver sido preparado, trabalhado e exposto às frustrações desde o bebê. Muitas vezes, quando eu faço um tipo de orientação pra pais, os pais falam mas Claudinha, um bebê, como isso? Um exemplo bem bacana. Um bebê chora, a mãe já entrega pra ele a mamadeira. Nesse momento, eu posso fazer um recorte de que o bebê não sentiu nem mesmo a frustração de estar com fome e já foi saciado. Uma criança que não conhece o não pode, ou agora não, ou espera um pouquinho não tem condições, ferramentas e repertório pra daqui a alguns anos ouvir agora nós não vamos sair. Esse dinheiro não é suficiente. Nós precisamos preparar as nossas crianças, preparar os nossos jovens pra que eles consigam traçar um plano B ou, se não for o caso de um plano B, entender que aquilo pode acontecer. É muito difícil, é muito doloroso pros pais, pros adultos, pros professores lidarem com essa frustração. Por quê? Nós não queremos que as nossas crianças sofram nós não queremos que as nossas crianças chorem nós não queremos ver aquele espetáculo que acaba acontecendo quando frustrados mas é necessário, é muito importante que as pequenas frustrações façam um terreno fértil pra que as grandes frustrações sejam assimiladas e mais do que assimiladas sejam trabalhadas e ressignificadas é muito importante que nesse percurso do bebê até o adulto entreguemos pra eles ferramentas de ressignificação O papel do adulto é ficar sempre de prontidão pra acolher essa frustração mas o nosso papel formador é mostrar pras crianças que as frustrações vão acontecer ela precisa se reformular ela precisa se refazer e tentar novamente E você? Qual é seu grupo? Qual é sua tribo? Vamos conversar! Tchau! Tchau!